Calma, vem! Sim, calma, vem! Sim, calma! Sim, calma, vem! Atenção 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 O Senhor vai falar com o cordeiro até hoje O Senhor vai entregar sua vitória hoje É hoje que sua vitória vai chegar Esse é o meu filho da glória Hoje o povo abatiu, o povo abatiu Apedeu o céu, a glória do céu Ele rezou na terra, ele chegou a entrar E cantou o mar da terra Ele rezou na terra, ele chegou a entrar Aleluia! Senhor reforçam, barulho com a coluna Toda a honra e toda a honra Lá na honra do Senhor Aleluia! Divina, desculpa, 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 desculpa.